Pessoal, uma alegria estar aqui chegando a vocês aí nessa segunda-feira, um bom dia começar bem uma segunda-feira e acho que podemos começar bem uma segunda-feira mostrando para vocês dois livros organizados pelo professor Eduardo Faiani e eu, com mais de 25 artigos, são 41 autores, lindos de todos os lados, das universidades, dos centros de pesquisa, dos movimentos sociais. São livros que se complementam. O primeiro dos livros trata de distribuição de renda, economia e mercado de trabalho, que é esse aqui, que tem uma linda capa. E o segundo livro trata de educação, pobreza, infraestrutura e transição demográfica e seguridade social. Então, aí entendida o que diz a nossa Constituição, assistência, saúde e previdência social. Quais são os objetivos desses livros? Que são os primeiros de uma série organizadas pela Fundação Penseu Abramo. O nosso objetivo é qualificar o debate. Nós fizemos muito ao longo desses 12, 13 anos à frente do governo do Brasil e em nossos governos de Estado e municipais. E nós precisamos ter argumentos para discutir internamente, para discutir com os nossos aliados e para discutir com a sociedade. Essa é a importância da contribuição e da organização da Fundação Penseu Abramo. Por que digo isso de um debate qualificado e com argumentos? Porque não existem mais argumentos. Ninguém quer olhar ao Brasil. E como não tem argumentos, tratam de desqualificar. A política se tornou numa onda de denúncias cotidianas e diárias de quem não tem o que dizer e o que acrescentar. Que não tem propostas para o Brasil. E aqui tem propostas para o Brasil, propostas como é que nós podemos avançar. Entendemos que a luta de classe no Brasil nunca teve tão dura, tão cruenta, tão encarniçada como agora. É só olhar os grandes meios de comunicação. O escracho que foi com os mais médicos. O escracho que foi com o Brasil Sem Fronteira. As coisas sobre as quais os meios de comunicação calam e que nós precisamos falar a plenos pulmões. Porque são realizações. Porque trata-se de inclusão de milhões de brasileiros na cidadania. Como diria o nosso ex-presidente Lula. Coisa nunca vista na história desse país. É disso que tratam os livros. Espero que todos tenham uma boa leitura. Bons argumentos. Que estejam bem municiados para enfrentar esse debate que se avizina. Olá você, internauta. Satisfação em tê-lo nos acompanhando. A Fundação Perseu Abramo, vinculada a parte dos trabalhadores, está iniciando uma série cujo objetivo é tratar das ideias para o Brasil. Essas ideias vão ser apresentadas, discutidas e você pode participar com a sua questão, com a sua consideração, com o seu acompanhamento, que nos dá credibilidade. E resulta de um trabalho enorme que a Fundação Perseu Abramo realizou desde o ano passado, envolvendo intelectuais, pesquisadores, gestores, nas mais diversas áreas do conhecimento, buscando refletir os problemas, os potenciais do Brasil, nesse início de uma segunda década do século XXI. Quero convidá-lo a nos acompanhar hoje o tema sobre políticas sociais, desenvolvimento e cidadania. Uma publicação que reuniu mais de 22 especialistas estudiosos de diferentes universidades brasileiras. E esse trabalho foi coordenado pelos professores Eduardo Faimiani e Ana Fonseca, dois professores conhecidos com seus trabalhos envolvidos ao longo do tempo. Ambos são professores da Universidade Estadual de Campinas. E é em torno desse tema, das políticas sociais, do desenvolvimento da cidadania brasileira, que nós vamos tratar. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado o professor Eduardo Faimiani, a quem eu agradeço imediato, não apenas pelo trabalho de coordenação com um conjunto grande de pesquisadores, estudiosos, mas também pela doação do seu tempo estar conosco aqui nesse debate, nessa discussão. Muito obrigado pela sua presença, Eduardo. Muito obrigado, mas é uma honra estar aqui, um prazer muito grande. Eu agradeço o convite e quero parabenizar a Fundação Pessoadrão em seu nome e também da Ioli, que acompanhou mais de perto esse projeto. Porque foram mais de oito meses, são debates sobre pensar o futuro do país, são mais de quatrocentos pesquisadores, especialistas em dezenas de universidades e institutos de pesquisa. E eu tive o prazer de participar desse processo, que foi muito enriquecedor. No nosso caso, a Ana Rousseffier, nós coordenamos um dos livros, são dois reuniões, sobre a questão da política social, social, cidadania e desenvolvimento. Na verdade, ele reuniu mais de quarenta especialistas. Quarenta especialistas, são vinte e dois artigos. O primeiro livro, ele trata da questão da desigualdade da renda, da questão agrária, da questão da renda tributária, do mercado de trabalho, e a importância da economia, do crescimento econômico, e o qual qual as políticas sociais podem desempenhar ou podem desempenhar nesse processo. O segundo livro, segundo volume, ele trata da questão das desigualdades no acesso aos bens e serviços públicos. Para poder dar uma certa organicidade a esses dois livros, aos artigos, nós trabalhamos com três eixos que notearam a elaboração desses artigos. O primeiro é mostrar que inequivocamente, nos últimos anos, nós tivemos um progresso social bem significativo no Brasil. Quer dizer, a economia voltou a crescer, uma população mais positiva entre os objetivos econômicos e sociais, isso repercutiu na criação de mais de vinte milhões de postos de trabalho, o salário mínimo tem um papel importante nisso, aumentou a renda das famílias, o salário mínimo cresceu mais de 70% acima da equação, o gasto social cresceu de forma significativa. Enfim, em relação ao passado nós tivemos, de fato, um aumento significativo das condições de vida, e os livros de alguma maneira retratamente. Na segunda parte dos livros, na segunda parte dos artigos, nós procuramos destacar o seguinte, olha, apesar desses alunos, apesar desses alunos, as marcas profundas da desigualdade social brasileira ainda permanecem. As marcas profundas têm razões históricas, têm a ver com o nosso passado de escravidão, a herança do período colonial foi uma sociedade analfabeta, sem direitos, sem cidadania, tem a ver com a nossa industrialização tardia, e tem a ver com o nosso déficit de democracia. No século passado nós tivemos, por dois, pouco mais de trinta anos de experiência democrática interrompida. Em 1988, as manifestações populares que lutavam contra a democracia descreveu a Constituição da República de 1988, que é um marco na cidadania. Não obstante, a partir dos anos 90, nós entramos no ciclo, aderimos ao modelo da conquista social de 1988. No período mais recente nós tivemos um avanço que eu já mencionei, mas esse curto período é muito pouco para pagar essas marcas profundas da desigualdade. Quer dizer, hoje se eu tivesse que pensar qual o principal desafio que nós temos que enfrentar, me dá uma palavra muito clara na frente, são as desigualdades sociais. Então as desigualdades sociais, elas se manifestam na renda, na inscrição da renda. Melhoramos a inscrição da renda, mas ainda estamos entre os vinte países mais desiguais. As desigualdades tributárias, em alguma medida o sistema tributário do Brasil hoje é um sistema que foi legado das reformas de 64 e 67, sistema extremamente regressivo, onde a renda e o patrimônio não são taxados. Aqueles milhões de empregos aumentou a renda do trabalho, mas o mercado em trabalho brasileiro, quando apontam os autores, ainda apresentam traços típicos de subdesenvolvimento ou de uma sociedade subdesenvolvida. E outra questão, a questão agrária, a questão agrária é outro tema central, quer dizer, 1% da população concentra e 50% da propriedade agrária. Então, desconcentrar a questão rural, a propriedade rural é outro tema importante. Outro tema é a questão da reforma urbana, que embora a gente não trate nesse livro, é objeto de um outro livro, a concentração da renda da propriedade urbana também é semelhante como a concentração da renda agrária. Como diz a professora Hermine Maricarca, não basta distribuir a renda, tem que distribuir as cidades. E, finalmente, um outro campo onde essas desigualdades se manifestam são as desigualdades no acesso aos bens e serviços sociais básicos, como saúde, educação, transporte público, saneamento. Então, também os diversos autores, os diversos textos tratam dessas questões. O que nós avançamos nos últimos anos e os desafios enormes que ainda se colocam pela frente. Aqui, nesse caso, a palavra forte que eu poderia mencionar aqui, quer dizer, o desafio do futuro é ampliar, é universalizar a cidadania social. Como que a gente faz com que esses direitos sociais, tanto em vista da Constituição da República, sejam ampliados para o conjunto da população? Para o conjunto da população de forma restrita, incluindo os mais pobres. Então, nesse sentido, um dos desafios que se colocam no combate à pobreza nos próximos décadas, é consolidar os avanços do Bolsa Família e consolidar e avançar na perspectiva aberta pelo problema Brasil sem miséria. Mas é preciso ir além, é um desafio difícil, mas é preciso ir além. Quer dizer, por além do Bolsa Família, nós temos que pensar em universalizar, é tornar cada brasileiro pobre em um cidadão portador de direitos. Isso não é fácil, exige esforços tanto dos ministérios setoriais que cuidam da questão da pobreza, mas principalmente esforços dos ministérios que tratam de políticas universais, como as políticas de saúde, educação etc., para que elas procurem aumentar a sua abrangência, o seu alcance, também nas regiões e nos locais onde essa população mais pobre, mais vulnerável mora. E, finalmente, além de todas essas questões, nós temos os grandes questões, os velhos problemas, nós também temos novas questões colocadas pela dinâmica da mulher. Isso tem que ser pensado em uma agenda do futuro, em uma agenda do século antigo. A população está endurecendo, cria oportunidades para a educação, isso é um enorme número de pessoas jovens, mas você cria uma população mais idosa que vai ter reflexo na ampliação de demandas por saúde, por previdência etc. O desafio do campo progressista é pensar isso numa perspectiva, não nessa perspectiva fatalista, que a ortodoxia, se o processo de mercado tem tratado desse tema. Como se não o Brasil envelhecer, então é que os gastos vão aumentar muito para a previdência, tem que fazer reforma para reduzir direitos. A perspectiva, quer dizer, a comunica demográfica, ela apresenta ônus e apresenta bônus. Se nós fizermos uma opção pelo crescimento da economia e que se a população tiver uma etapa de algum enriquecimento antes de envelhecer, isso pode ser uma alternativa para equacionar a questão demográfica. Enfim, essas são os temas que a gente trata, Márcio, e eu queria só registrar por último que essa complexidade dos desafios começamos pela frente, quer dizer, nós temos que pensar em um ciclo de reformas estruturantes e uma perspectiva de desenvolvimento. que você não vai resolver o problema da saúde sem enfrentar as questões estruturais no exame. Então, para mudar, para alterar esse quadro, enfim, tentar enfrentar esses desafios que são enormes, são complexos para o futuro, isso passa necessariamente pelo reforço do atual Estado, passa pela economia, a questão toda da gestão do chamado tritécnico, e passa especialmente pela mais importante de todas as reformas, que é a reforma política. política. Quer dizer, desafios são imensos, a correlação de força é desfavorável, os debates sobre desenvolvimento foram interrompidos durante bércadas, hoje você fala de desenvolvimento que faz o programa do exército, mas eu não vejo, acho que os autores do livro não veem que tem outra alternativa. Eu estou voado por essa síntese de um tema tão complexo e aí é que se encontra o objetivo desse esforço que a Fundação Tareceu Abramo realizou desde o ano passado em parceria com mais de 60 universidades do Brasil, dentro dessa perspectiva de entender a natureza dos problemas e apontar soluções. Há, infelizmente, pela herança neoliberal, uma simplificação dos problemas que passa muitas vezes por se aceitar aquela máxima que bastaria uma gestão, um ajuste de gestão, um choque de gestão para resolver os problemas, ou até mesmo aquela outra visão que bastaria aumentar os recursos que se resolveriam os problemas. Não é bem assim. É claro que muito disso tem a ver com a situação da ausência de recursos suficientes, mas há questões mais abrangentes que muito bem aqui o professor Eduardo Faiane nos apresentou. Então, nós estamos aqui terminando o nosso primeiro bloco. teremos três blocos e esse primeiro basicamente foi para apresentar uma síntese geral desse trabalho, desse excelente trabalho, eu diria que talvez é o que nós temos de melhor nesse momento produzido no Brasil. se você estiver interessado em se aprofundar ainda mais, você pode entrar diretamente no nosso sítio www.ftabramo.org.br, você encontra todos os livros publicados, você pode baixá-los, imprimi-los, lê-los da melhor maneira possível e ao mesmo tempo nós também produzimos de forma especial para ser lançado ao longo dessa semana esses comunicas, FPA comunica, que é uma síntese sobre as políticas sociais cidadania, desenvolvimento, mais um produto, mais um trabalho produzido pelo professor Eduardo Faiane e Ana Fonseca. Você pode, além disso, nos ajudar ainda mais enviando a sua questão, a sua consideração para o próprio site da Fundação Fonseca Abramo, que é então tv.fbaabramo.org.br. Muito bem. Agora podemos começar já então o segundo bloco dessa série, série que discute ideias para o Brasil. é importante chamar a atenção para o fato que o Partido dos Trabalhadores, que vem há quase 12 anos governando este país em parceria, em apoio, numa colisão com vários partidos, tem clareza a respeito dos avanços que ocorreram nesses últimos 12 anos, mas sabe também que para continuar avançando é necessário um enfoque profundo a respeito da realidade. Alguém já no passado, ainda no século XIX, dizia que o primeiro passo para mudar a realidade é conhecer a realidade. Esse estudo, essas publicações, esses livros são... ... 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 Você colocou muito bem, quer dizer, eu acho que, pegando a nossa história, nas últimas cinco, seis décadas, talvez essa última década foi, com certeza essa última década foi a primeira vez que nós tivemos crescimento do PIB, crescimento da renda per capita e redução da desenvolvedade social. Quer dizer, na década de 60, 70, nós crescemos dentro do PIB, na época da ditadura militar, mas concentramos renda. Depois tivemos um período de estabilidade, de estagnação econômica e a renda se manteve concentrada em padrões elevados, em torno de 0,6 do dinheiro. Na década passada, essa concentração da renda caiu de 0,6 para algo em torno de 0,5, quanto em torno de 0,5,1, que é uma queda expressiva. Não distante, quer dizer, a gente ainda, nós recuperamos agora, antes de concentração de renda, que nós tivemos uma média de 60. Então, o que mostra o canal de dificuldade, o caminho religioso em torno de 0,5 para enfrentar o processo religioso? Por que a desigualdade caiu nas últimas décadas? Quer dizer, a ajuda internacional, dos setores do mercado, muitas vezes, eles rindem a proteção social brasileira ao programa do seu família. O programa de função não tem um mérito extraordinário, mas ele tem um mérito como parte de uma estratégia. Uma estratégia que, do meu ponto de vista, o mais importante foi articular políticas econômicas e sociais de uma forma que a política econômica estivesse mais articulada com o objetivo da resistência. Então, é o crescimento, é a geração de trabalho, é o salário mínimo, o salário mínimo, e também a articulação com as políticas que vieram da Constituição 88, que foram, inclusive, aprofundadas mais recentemente, com o governo presidente. Legenda Adriana Zanotto ...na demanda delegada, no ciclo econômico, etc. Então, esse eu acho que é a grande mudança que teve em relação ao passado, onde você tinha uma estagnação econômica, um endividamento crescente, uma antinomia entre a economia social, que teve crise do trabalho, concentração da renda, etc. Agora, como é que você avança da outra forma? Como é que preserva as conquistas que foram feitas e foi avançada? Como você tem que ter os privilégios, eu acho. E aí, a questão é muito complicada, certo? Quer dizer, por um lado, porque nós temos uma sociedade, uma elite, que sempre conseguiu preservar o seu status. Por outro lado, nós vivemos no contexto da concorrência capitalista, onde o liberalismo é dominante, está presente em escala. Nos setores sociais, nós temos que resgatar o caráter público da intervenção estatal. A ideia do Estado, que saúde, educação, essas coisas, tem que ser provida pelo Estado, tem que ser oferta por serviços públicos, não serviços que podem ser tratados como mercadoria, ofertados pelo setor privado, de apoio ecológico, de limpo. Então, esses são desafios difíceis de ser enfrentados, mas certamente nós temos que enfrentar esses privilégios que você mencionou. Muito bem. Com isso, nós temos já um enfoque a respeito do enfrentamento, dos obstáculos do programa que é vitorioso do ponto de vista do reconhecimento internacional a respeito do sucesso, do enfrentamento da questão social no Brasil. Ainda a semana passada, três instituições privadas, tendo entre elas, inclusive, a Universidade de Harvard, terminaram essas três instituições divulgando um índice de progresso social realizado a partir de informações, dados estatísticos de 132 países e revelou que o Brasil, por exemplo, no quesito bem-estar social, encontra-se entre o terço, dividindo os 132 países em três partes, o terceiro país mais avançado se encontraria o Brasil, por exemplo. No entanto, quando se considerava o tema da renda, a renda por habitante, por exemplo, o Brasil fica no segundo terço intermediário desses 132 países. E se nós tomarmos ainda outros dois critérios, como é o caso do tema da segurança e o tema do saneamento, o Brasil fica, então, no terceiro bloco de países em pior situação. Então, na realidade, há um reconhecimento de que o Brasil conseguiu avançar em termos de bem-estar social, e esse bem-estar social, como você muito bem disse, está relacionado à combinação da democracia com a expansão econômica e com políticas sociais de novo tipo, mas essas questões por si só ainda estão para ser melhor enfrentadas num arranjo que passa por esses três reformas que você chamou a atenção, a reforma no papel do Estado, na reorganização do Estado para dar conta desses enormes desafios, o tema da macroeconomia, em termos de relação à continuidade do crescimento econômico, da geração de empregos, da inserção do Brasil no mundo em bases cada vez mais autônomas, e esse terceiro ponto associado na reforma política, uma vez que no regime democrático a política, ela é o elemento chave na condução das oportunidades para o conjunto da população brasileira. Bem, com isso nós estamos terminando o nosso segundo bloco, quero agradecer a todos que nos acompanham, e nós vamos já, de imediato, entrar, então, no nosso terceiro bloco. Nesse terceiro bloco, quero começar agradecendo a todos os alunos que nos acompanham nesta grande rede de debates sobre as ideias do Brasil. Quero agradecer justamente pelo fato de que a Fundação Pécio Abramo tem feito um esforço também grande de se envolver com os alunos no âmbito do ensino superior e também os seus próprios alunos dos cursos de gestão, dos cursos de difusão do conhecimento, dos cursos relativos ao próprio mestrado. Estamos muito felizes em poder tê-los aqui nos acompanhando, nós estamos hoje com quase 500 pessoas que nos acompanham nesse debate, nesse início desta série sobre ideias para o Brasil. Se você está interessado, você que faz o curso de ensino superior, quer permitir que a FPA chegue mais próximo à sua universidade, entre em contato conosco no endereço tvteve.org.br que nós temos o máximo interesse de tê-los nos acompanhando. Você pode escrever diretamente para esse endereço eletrônico e fazer parte da nossa rede do conhecimento, a rede da transformação do Brasil. Então, repetindo mais uma vez, tvteve.org.br Bem, nesse terceiro bloco, gostaria de iniciar ressaltando justamente a importância desse estudo, desta publicação, que trata de vários componentes do tema da política social e do desenvolvimento da estadunidinha. E eu queria, na verdade, perguntar ao professor Eduardo, como é que você está vendo o desafio que nós temos hoje em relação à questão da mudança do Estado? Como você que liderou o junto do professor Ana Fonseca, esse conjunto grande de professores, como é que o tema do Estado foi ali apresentado, enfocado? Pois é, quando você enfrentar palestras tão complexas, tão difíceis, quer dizer, em um país como o nosso, de industrialização tardia, etc., quer dizer, o papel do Estado é fundamental. Quer dizer, o Estado, em uma sociedade como a nossa, tem um papel importante para arbitrar entre projetos, diversos projetos da sociedade, aqueles que distribuem mais renda, que façam maior prisão social, coordenar projetos de investimento, etc. No entanto, o grande problema hoje, Márcio, é que, no final da década passada, o Estado brasileiro foi praticamente lapidado. lapidado, quer dizer, as bases materiais do Estado, praticamente, especialmente na questão da infraestrutura econômica, foi lapidada, está certo? Então, hoje, qual foi o desafio hoje? Criar investimento. Eu disse, mas você não tem um dos instrumentos para criar investimento, que é as empresas estatais, quer dizer, hoje. Então, na área social, menos, em alguma medida, nós conseguimos preservar alguns núcleos da Constituição de 88. Agora, há alguns problemas sérios na questão social. Um deles passa, pelo que aconteceu nos anos 90, nesse processo de desestruturação do Estado, você abriu frentes muito fortes para o avanço do setor privado. Então, a chamada privatização da oferta de serviços sociais nos anos 90, ela se expandiu para diversos setores, para a saúde, para a educação, para o saneamento básico, para o transporte público. Nós privatizamos o motor do Rio e o subúmero do Rio nos anos 90, desde o décimo dos anos 90, que lançava a privatização do motor do Rio e do metrô e do metrô de subúmero do Rio de Janeiro. Isso não existe no mundo todo, são experiências muito excepcionais. A Argentina fez isso nos anos 90 e reestativou novamente. No transporte público, também, você tem um avanço dos governos estaduais ou a privatização de concessões. São formas de serviço que levam ao setor, ao nível. Na saúde, nesses outros setores, nós tivemos essa expansão das chamadas organizações sociais, que são instituições privadas de direito público, mas que contratam sem concurso público, contam sem licitação, e não estão sujeitas às regras mais rígidas do tribunal de contas, etc. E essas instituições acabaram sendo uma forma de você contornar as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Porque a lei de responsabilidade fiscal limita o pagamento de pessoal e até 50% do orçamento. Claro, os estados, principalmente os municípios, assumiram a responsabilidade de saúde, educação, etc. O fundamental nesses setores é pessoal, principal despesa é pessoal, professor, médico, enfermeiro, etc. Só que a lei de responsabilidade fiscal limita esses gastos com o pessoal. Então, qual que é a alternativa que se encontrou para burlar a lei de responsabilidade fiscal? A contratação, isso os três livros do governo nos anos 90, é você contratar essas organizações sociais. Por que que burla? Porque os dados que são contabilizados não como despejo pessoal, mas como serviços de terceiro. Então, veja a dificuldade, porque hoje em dia o estado é cobrado, a saúde tem problema de gestão, é mal valenciada, todo o setor público é ineficiente, etc. Como que você vai ser eficiente? Se essas maneiras, diversas maneiras de você, da privatização, da mercantilização, da gestão e da oferta do serviço, entrou de tal forma dentro do estado. Então, veja, uma das diretrizes que a gente aponta aqui é exatamente a reforma. Tornar o estado que se é. Então, o estado que criou políticas universais, direitos, etc., tem que pensar em carreiras, tem que pensar em carreiras públicas, tem que pensar em mecanismos que limitem a ação da privatização dessas instâncias, etc. Então, esse é um elemento importante nessa estratégia, para universalizar o acesso aos bens e serviços sociais. Mas é uma tarefa difícil, mas é importante que seja enfrentada. Perfeito. Obrigado por essa apresentação tão interessante. E eu queria logo aproveitar para lhe encaminhar mais uma questão que chegou, inclusive, dos nossos internautas. Quero continuar convidando a você que nos acompanha. Já estamos nos aproximando de mil internautas que nos estamos acompanhando. Se você tem alguma questão, consideração, por favor, nos envia através do nosso sítio, tv.fba.org.br. E a questão formulada está relacionada ao seguinte entendimento. Há uma diferença desses últimos 12 anos em relação aos períodos anteriores, que se passou a assumir uma equação muito objetiva, que era primeiro redistribuir para poder crescer. E hoje nós estamos vendo um debate que se segue nesse ano de 2014, que é um debate que é formulado, por um lado, por aqueles que querem primeiro crescer para depois distribuir. Ou seja, há uma crítica à política anti-inflacionária, à política econômica, que é a mesma política social, que faz muitas garantias e termina... Permitindo que o Brasil tenha baixo desemprego. E esse baixo desemprego é entendido como um dos principais responsáveis pela própria infração, na medida que o Brasil cresce além das suas possibilidades. Portanto, essa visão é aquela visão que pretende aumentar o desemprego, por exemplo, pretende criar as bases para crescer sem ter as garantias de redistribuir a renda. No outro campo, nós temos a visão que segue desses últimos 12 anos, praticamente, que é a visão que o Brasil precisa continuar distribuindo para crescer. O crescimento depende das suas bases de expansão. Como é que você entende isso? Inclusive na perspectiva de que está relacionado ao fato de que a própria reforma tributária, compensando aqueles que hoje pagam muitos impostos, compensando com a participação de outros, e isso tudo vem acompanhado naquela ideia que o Estado gasta demais, o Estado tem uma carga tributária muito grande. Ou seja, como continuar distribuindo para crescer? Bom, distribuindo para crescer, primeiro, essa agenda, essa agenda de austeridade, corte do gasto público, eu imagino aumentar o desemprego para combater a inflação. Ele não faz muito abertamente. Nós sabemos, já escreveu, né? O que nós constatamos nesse livro? Se existe uma palavra que eu posso mencionar, qual desafio para o futuro? Se a gente for pensar nas reformas de base do século XXI, um dos temas prioritários é eliminar as desigualdades sociais. E, como eu repito, nós melhoramos nos últimos tempos, mas as marcas profundas dessas violações estão apagadas. Como é que eu enfrento isso? Se eu tenho que cortar a raça social, se eu tenho que aumentar os desemprego, se eu tenho que aumentar a taxa de juros, se eu tenho que fazer uma política mais respondente, uma mais autodóxia. Olha, isso não é um dos anos 90. As consequências foram o quê? Crise no mercado de trabalho, aumento da informalização, aumento do desemprego, portanto, concentração de renda. Quer dizer, é o ponto que a Europa passa hoje. Então, para você continuar esse processo de distribuição da renda, a política econômica é fundamental de crescer com a minha vida. O que no ciclo recente nos mostra é que foi possível crescer com a minha vida, manter a ação sob controle e distribuir renda. Isso é muito importante o gasto social, isso é apontado pelo Jorge Bramão, pelo Benício Gentino, pelo André Bintarelli. Os textos deles mostram isso, que o gasto social teve um papel fundamental. A autodóxia dizia que se aumentar o salário mínimo vai quebrar a previdência, se aumentar o salário mínimo vai quebrar os municípios. O salário mínimo diminui 70%, a previdência de doméstia superioritária, e não tem nada. É certo, pelo contrário, a gente tem informações que não aflamentam o salário mínimo e a previdência de doméstia social. Então, hoje em dia, infelizmente, esse debate é urgente, é necessário, o que a gente vê, infelizmente, é uma agenda que não leva a distribuição da renda. Perfeitamente. Com esta fala do professor Eduardo Ipaniano, nós estamos continuando o nosso terceiro bloco, nesta série que busca levantar os temas e as ideias para o Brasil continuar mudando, continuar se transformando, e é absolutamente fundamental o conhecimento da realidade brasileira, e é essa perspectiva que nós estamos tendo aqui. tão comunsos nesse terceiro bloco, e já vamos passar para o nosso quarto bloco, que é um bloco que, com maior interação com você que nos acompanha, mais ao conjunto de internautas, quase mil internautas, que nos dão a grande satisfação de estarmos fazendo esse diálogo, e é um bloco, portanto, esse quarto bloco de questões, um bloco em que o nosso entrevistado tem a possibilidade também de se manifestar a partir da sua iniciativa. Você ainda pode contribuir, não andando diretamente, para o segundo endereço, tv.fpabrano.org.br. tv é a escrita mesmo, tv.fpabrano.org.br. Nós temos aqui um conjunto grande, professor Eduardo, de questões que foram formuladas, quero começar, inclusive, agradecendo ao Léo Marques, do Rio de Janeiro, agradecer a Clara Gonçalves, de Belo Horizonte, esses dois colegas nos fazem, em primeiro lugar, um questionamento a respeito desse material, esse conjunto material, material que foi produzido, organizado na forma de livros, organizado na forma de comunica, todo esse material está disponível no site, no sítio, da Fundação Terceiabono. No PDF, ele está em PDF, que pode ser baixado, você pode tê-lo, onde você estiver, seja aqui no Brasil, inclusive fora do Brasil, tudo isso produzido em língua portuguesa, então, visite o nosso sítio, www.fpabrano.org.br, e lá você tem a possibilidade de baixar todo esse material que está gratuitamente disponível. Ao mesmo tempo, também quero responder para a Luciana Rosa, de São Paulo, que nos pergunta a respeito de como é que a Fundação Terceiabono pretende espalhar todo esse material e debates. Nós já estamos fazendo, justamente, esse movimento. A Fundação Terceiabono preparou sete grandes eventos regionais, com o objetivo é levar essa discussão, esse debate para as diferentes regiões do Brasil. Nós partimos do pressuposto como é possível entender o Brasil apelicitar justamente de São Paulo. Precisamos dialogar com todo esse novo regionalismo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. e, por exemplo, nesse último final de semana, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro fórum de debate sobre o gole do Brasil para a região Nordeste. e fizemos... em Fortaleza, no Ceará, é... o segundo fórum regional, em Recife. Então, estamos muito estimulados, queremos contar com a sua colaboração, com a sua presença, divulgue. Esse material é um material público e queremos, então, contar com a sua presença. Bom, vamos aqui, temos uma pergunta da Ana Luísa Matos de Oliveira, aqui de São Paulo, que lhe pergunta, o senhor Eduardo, a respeito dos últimos dez anos, tivemos o fortalecimento de uma institucionalidade voltada às questões de gênero e de raça. Não, tem uma energia disso com o combate à pobreza, promoção do emprego, inclusão social, entre outros. E o impacto disso não foi pequeno. O que mais poderia ser feito para ir além, dado que essas desigualdades partem também de preconceitos intrínsecos da nossa sociedade? É, de fato, há um campo, nós, infelizmente, não tratamos dessa questão nos livros, mas outros livros tratam, que é a questão dos direitos humanos, o combate à discriminação de gêneros e das relações raciais. E, de fato, isso se manifesta tanto no preconceito, quanto também no mercado de trabalho, por exemplo. Há vários estudos, jazz, inclusive, tem feito publicações anuais mostrando que o salário dos negros, da população negra, é bem inferior do que o salário da população branca e o mesmo acontecendo no caso das mulheres em relação ao trabalho masculino, em relação ao trabalho do homem. Então, existem, enfim, as discriminações estão aí, se manifestam economicamente, o que nós podemos fazer? É um processo. E eu acho que uma coisa importantíssima é a educação. A educação, ela dá melhores oportunidades para aqueles que sempre foram, que nunca tiveram essas oportunidades, sempre foram excluídos. Então, eu quero citar aqui, para vocês terem uma ideia, na última década, o ensino superior praticamente dobrou o número de vagas, um papel importante das escolas superiores federais. Se eu não me engano, o número total de vagas há 10 anos, 10, 12 anos atrás eram 3 milhões, hoje são 7 milhões. e grande parte disso tem a ver com o quê? Também tem a ver com as políticas afirmativas, não só para a população negra, mas também para as pessoas que vêm da escola pública, índios, população indígena, etc, etc. Então, esse acesso que nós estamos tendo nos ensinos superiores, em grande medida, contempla algumas dessas categorias, dessas modalidades, desses segmentos que são mais discriminados. Eu acho que uma via importante para mudar isso é, sem dúvida nenhuma, a questão da educação, enfim, foram feitos progressos importantes nesse sentido que já se refletiram na redução dessas desigualdades nos últimos anos. Perfeitamente. Vamos aqui a mais uma pergunta, já agradecendo o Léo Marques do Rio de Janeiro, que lhe pergunta, professor, como esse grande grupo que realizou tantos debates avalia que será possível alcançar a reforma política e as demais necessárias? Bom, esse tema eu acho que é crucial, está certo? O que nós temos defendido no trabalho, veja bem, vamos tentar entender o seguinte, nos últimos anos, o neoliberalismo é hegemônico no mundo há 40 anos e no Brasil fortemente na década de 90. Isso tem vários autores que mostram que com o neoliberalismo há um esvaziamento da democracia, da política, do Estado Nacional e em favor do poder econômico. então, por exemplo, ideias como desenvolvimento, projetos nacionais, isso saiu da pauta, saiu da pauta da sociedade e o que é mais grave, isso saiu da pauta do movimento social, está certo? Eu tenho trabalhado muito com a ideia do seguinte, os movimentos sociais hoje vivem um labirinto, por quê? Porque nós temos movimentos sociais fortíssimos na área da saúde, na área da educação, na questão da mulher, na reforma agrária, etc, etc. Só que, do meu ponto de vista, especialmente a partir desse trabalho que nós fizemos, nós nos desbruçamos, 40 especialistas nas mais diversas áreas, esses problemas, o problema da saúde não se resolve dentro da saúde, está certo? Eu tenho que rever a questão tributária, a questão do financiamento da saúde, o pacto federativo, a reforma do setor público, como que eu minimizo esse processo de privatização, está certo? Eu não vou ter gasto na saúde se a economia não crescer, portanto, eu tenho que, como a economia crescer? Quer dizer, é possível um crescimento com o tripé econômico? Ou é possível, é necessário pressionar, tensionar mais? Mas sem crescimento não vai ter, dificilmente você vai ter recurso para a saúde, dificilmente eu vou melhorar o perfil de distribuição do mercado de trabalho, nós temos que ter, a indústria tem que ser o centro do crescimento, porque é ela também que gera maiores empregos, etc. Estou dando o exemplo da saúde, mas poderia ser qualquer setor, do meu ponto de vista, enfrentar essas questões, elas só podem ser pensadas na perspectiva de um projeto mais amplo, então eu acho que seria importante, como é que você muda isso? muda se tiver pressão popular, se tiver pressão, se tiver mobilização, está certo? Mas o que eu vejo é que o movimento social, em parte o movimento sindical também, acaba cuidando de temas específicos, quer dizer, não incorpora esses temas mais estruturantes e mais gerais, então eu acho que é importante essa reflexão, para que essas pautas mais gerais sejam incorporadas pelos movimentos sociais no seu conjunto e seja uma forma de pressão e a formação de um pensamento crítico e mais propositivo na perspectiva da sociedade e não do poder econômico. Muito bem, temos mais uma outra questão da Clara Gonçalves de Belo Horizonte, obrigado Clara por sua participação, apesar de milhões de pessoas terem saído da miséria nos últimos anos, ainda sofremos com altos índices de trabalho precário e de baixa qualidade, como atingir o trabalho decente para todos, todas? Pois é, esse é um dos pontos, tem dois artigos, é o Tiago Oliveira e o Antônio Ibarra que tratam dessa questão, o que eles dizem? Dizem o seguinte, olha, é... e o Antônio Ibarra é o Antônio Ibarra que o Antônio Ibarra é o Antônio Ibarra que 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 o Antônio Ibarra